O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina como se espantasse o mal O chá pra curar essa zia, o bom chá pra curar essa zia Todas as ciências de baixa tecnologia Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina Pra gente ver, entre os prédios e nós Nós, nós, é